Meu Deus do céu, daqui a pouco Lícia Fontenelle com este assunto, 999-86-0003, a sua participação é fundamental e olha, vem comigo, a gente vai agora com ela, Lícia Fontenelle que está no terminal aqui de Salvador, Lícia, meu Deus do céu, que falta de respeito, não tem outra palavra, outra frase, é contigo amiga, boa noite. Pois é Murilo, população revoltada com tudo isso que está acontecendo, a gente está aqui, olha, no sistema Ferribolt, né, estamos aqui no terminal de São Joaquim, dá uma olhada aí, olha, quem está em casa também nos acompanhando nesse momento, olha a fila, né, a gente vê que a fila está grande, né, nesse momento a gente vê caminhões, muitos carros também que fazem o transporte de passageiros que estão fazendo o tratamento de saúde, seguem parado aqui, tem inclusive, olha, olha aqui do lado, uma ambulância que está parado aqui aguardando para conseguir embarcar, a informação que a gente tem é que os ferres, né, estão em manutenção, então só tem dois ferres operando no dia de hoje, o tempo de espera está muito longo para algumas pessoas, tem gente que já está aguardando cerca de 10 horas, inclusive muita gente querendo falar aqui com a nossa equipe, porque está revoltada com tudo isso que vem acontecendo, né, a gente conversou mais cedo com alguns pacientes, vamos ouvir aqui, olha, a população, deixa eu passar aqui para o lado de cá para a gente tentar ouvir quem está aqui, boa noite, como é que está essa espera, quanto tempo já aguardando aqui? Eu já estou aqui desde 11 horas da manhã, esperando, infelizmente, o sistema é um sistema falido e a necessidade de governador intervir nisso aí, junto até com o senador Otalancar, que na empresa passada o próprio senador Otalancar interviu nisso para melhorar o sistema, e o sistema cada dia que passa piora e a população sofre, principalmente as pessoas aqui, idosas, pessoas enfermas que estão vindo fazer hemodiálise e outros atendimentos médicos em Salvador, vindo do interior e passa por essa situação que é inacebível. É isso, olha, é complicado para quem está aguardando, né, para quem veio fazer esse tratamento de saúde e nem tem um horário de quanto que vai chegar em casa, né, porque tem gente que vai agora para Valença, Salinas, né, da Bargarida e outras cidades também, e que infelizmente não sabem que horas vão chegar, porque, olha só, a quantidade de carros que ainda tem aqui parado do lado de fora do ferro, imagine que ainda tem carro lá dentro, os dois ferros que estão operando, eles não têm uma capacidade tão grande, né, de atender o maior número de carros, então com caminhões, né, com carros que são maiores, isso acaba prejudicando. Olha o tanto de gente também buzinando nesse momento, forma de protestar, porque estão parados aqui já há algum tempo aguardando. O senhor está dirigindo, né? É carro de saúde? Saúde. Quanto tempo? Estou aqui desde as quatro e meia da tarde. É longe. Aí, previsão de ferro de oito horas, mas não é provável não. Complicado, né? Muito complicado. Está cada dia pior isso aqui. Falar com mais gente que está aqui, olha, quanto tempo já a senhora aguardando? Duas horas. Duas horas? Duas horas, duas horas já. Hora marcada, para 18 horas, já vai dar, já passou do horário. Ninguém toma providência, infelizmente. É isso, o pessoal de hora marcada também reclamando, mas a situação ainda está pior para quem veio para o horário convencional. Ambulância ali a gente vê parada e muitos carros aqui buzinando nesse momento como uma forma de protestar e de pedir, né? Mais agilidade, a ambulância ali na frente, ambulância também aqui atrás, né? Infelizmente é uma situação complicada, pelo menos três ambulâncias aqui, somente aqui, olha, nessa parte da frente, os carros ainda nem conseguiram entrar, né? Estão nesse aguardo para tentar embarcar. É complicado realmente a situação desses motoristas, né? Desses passageiros que estão aqui. Deixa eu conversar aqui com esse motorista. Chegou aqui que hora, senhor? Boa noite. Chegou aqui, já era umas seis e meia. Obrigado, né? Está com paciente, ambulância? Está só na guarda aí para ver se a gente embarca. O pessoal fica nessa expectativa, né? Tentando embarcar. Davi, me acompanha aqui, vamos para o outro lado aqui para ver se a gente consegue falar com alguns passageiros, né? Porque o pessoal realmente está reclamando bastante. Olha, a senhora que a gente conversou mais cedo. Como é que está aí para aguardar, né? Diante de tanto tempo já de espera, né? Vocês estão aqui já há um tempo, vocês falaram que chegaram cedinho, né? Está cansativo, muito cansativo. Eu gostaria de perguntar ao governo do estado e ao nosso governador, Rui Costa. Desculpe, Jerônimo Rodrigues, se a gente vai ficar com essa peleja até os cinco anos de concessão dessa ponte. Eu quero saber disso. Sabe por quê? Nós somos população que depende desse transporte diariamente. Não é só em período de festa, não. É diariamente. Então, a saúde, ela está tendo muito prejuízo com essa situação. Pois é, e aí a gente vê que são muitos pacientes, né? Idoso, gestante, pessoal que está passando por problemas de saúde. Todo mundo aqui, viu, Murilo? Nesse aguardo. Mas daqui a pouquinho a gente volta para conversar com mais gente. Situação não está legal hoje aqui não, viu? No Ferrebold. Isso, Lissa. Vamos ver com você. Muito obrigado. Seis horas e cinquenta e dois minutos. As imagens falam por si, né? Lembrando que hoje à tarde nós estamos dividindo tela aí. Muito obrigado, meu colega, nosso diretor aí. Nosso DT, Marquinhos Sensei. Imagens de fora da nossa Câmara Exclusiva. Imagens aí de Davi, né? Mostrando a fila, sobretudo, a fila de ambulâncias. Pessoas que vieram fazer tratamento fora do domicílio. Imagens também ali do povo desesperado, sem ter informação. Imagens que foram cedidas para a equipe aqui da produção do Aratu agora. Onde é que nós vamos parar? Pelo amor de Deus. A empresa responsável não mandou nota. Nós ficamos sabendo, através de Lícia Fontenelle, em Loco, que apenas duas embarcações estão funcionando. É uma falta de respeito surreal. O rapaz ali está indo para Itaperuá. Que horas ele vai chegar em Itaperuá? Quem mora em Cruz das Almas, Sapeaçu, Santo Antônio de Jesus, está entendendo? Laje, que toda essa região aí do Recôncavo vai chegar em casa. Que horas, gente? Que horas? Tem gente dentro da ambulância. Um motorista. Gente, hemodiálise hoje. A primeira pessoa entrevistada foi uma senhora que hoje veio fazer quimioterapia. Está aí até agora. Desde 11 horas da manhã. Onde é que nós vamos parar? Pelo amor de Deus. A única equipe de reportagem aí, no local. Cadê? Tchau, tchau.